Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Betão, professor de filosofia, e hoje eu quero tratar com vocês de uma dica ou tema muito importante para os vestibulares atuais, que vem sendo cobrado há pelo menos uns cinco anos, e é o tema da bioética. A bioética, ela discute, no fim das contas, o avanço científico e a interferência desse avanço científico na vida humana, ou seja, tentar encontrar uma espécie de limite para que a pesquisa científica não interfira na vida humana de maneira ruim, como se nós pudéssemos criar regras, leis ou normas de condutas para a ciência, para que a ciência garanta-nos o bem-estar humano. Bom, a bioética se tornou um tema muito importante, realmente de relevância, depois da Segunda Guerra Mundial, por casos óbvios, pelos crimes de guerra cometidos principalmente pelos alemães durante aquele período, e logo imediatamente a humanidade começa a debater até que ponto a ciência poderia evoluir sem prejudicar a vida humana. Os debates bioéticos, eles concentram várias disciplinas, como por exemplo o direito, a biologia, a medicina, a própria física médica e, portanto, é um tema muito querido para os vestibulares. O debate ainda é muito jovem, se nós debatemos bioéticas há pelo menos uns 100 anos, isso é considerado jovem para o universo filosófico do debate, nada ainda está muito claro e nítido nesse universo e eu posso dar alguns temas para vocês do debate bioético para vocês entenderem a complexidade e a profundidade do assunto. Transgênico, clonagem, o que mais que pode ser debatido no universo bioético? Pesquisas com células-tronco, fecundação assistida, isso tudo, o aborto, a eutanásia, isso tudo faz parte dos debates que são, fazem parte de um conjunto que é o debate bioético. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesses temas, esses temas não são muito vistos pelos materiais didáticos em comum, né, assim, mais conhecidos, portanto, valeria uma pesquisinha em casa sobre esses temas e sobre esse conceito, que eu tenho certeza que fará bem para vocês, tanto do ponto de vista humano quanto para os vestibulares. O sentido da bioética é justamente encontrar possibilidades de esclarecer os temas e não simplesmente de cercear ou de limitar a ciência ou o seu avanço. A bioética não tem nenhuma preocupação ou nenhuma restrição em relação aos avanços científicos no que diz respeito ao bem-estar da sociedade. O grande problema quando a ciência, em nome da ciência, ultrapassa a esfera humana, transformando o ser humano como um meio e não como uma finalidade em si, o ser humano sempre, em qualquer quesito moral, quesito ético, ele tem que ser encarado com uma finalidade de si mesmo e não nunca como um meio de já sentir outras finalidades. Portanto, esse é o meu toque. Muito obrigado. Legal falar com vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto